Sim, diretora Faragonda. Prontas, Winx. Eu topo. Eu concordo. Sim. Tyrannix! O poder do oceano eu sinto Conexando o meu interior Poder submarino e gino Sabe a da chama do dragão? Nos meus sonhos, sempre quis estar aqui Por ter sombrada Por voar Porque ando na terra Flora, fada da natureza! Eu estou mais forte E mergulhando eu vou no marado Sabe em brilho A energia vai ser norte a sul É o poder do oceano E pra mim A energia vai ser norte a sul A energia vai ser norte a sul E a energia vai ser norte a sul Se a energia vai ser nele Se a energia vai ser nele Poder submarino e gino Estrela, banda do sol reluzente! Lusa, banda da música! Lusa, banda da música! Lusa, banda da música! Lusa, banda da música! Tchau, tchau Tchau, tchau